Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Bola Fora, hoje com o André Martins. André, antes de mais, obrigada por me receberes cá em casa e por Deus aceito o meu convite. Nós começamos a Bola Fora sempre da mesma forma. Antes de eu chegar, o que é que estavas a fazer? Conta-me tudo. Olha, eu acho que vocês chegaram primeiro que nós. Tínhamos acabado de ir buscar a nossa filhota à Pilar, à creche. A verdade é que hoje tivemos um dia muito corrido, mas pronto, conseguimos estar dentro, acho eu, dentro do tempo. E pronto, no fundo apanhamos a Pilar e viemos a voar para conseguir estar aqui a tempo. Olha, esta é a tua primeira entrevista como é jogador de futebol. É a primeira, exatamente. É a primeira e é por seres tu. Senão não sei se dá. Olha, e como é que está a correr? Tu trocaste a roupa informal, digamos assim, o fato de treino, pelo uma roupa mais formal e podemos ver-te regularmente no Sport TV. Como é que está a correr a experiência? Sim, olha, sinceramente eu acho que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. A verdade é que eu não tive sequer muito tempo para pensar ainda no fim de carreira. portanto, e é público, eu ainda não anunciei sequer o final de carreira porque não tive muito tempo para fazer aquele chamado luto de final de carreira. A Sport TV convidou-me, no fundo, para fazer uma experiência durante o Europeu. A verdade é que eu gostei. Eles gostaram também. Estou num sítio que gosto, em que as pessoas gostam de mim e estou a fazer também uma coisa que gosto, que é falar de futebol. Olha, tu já não jogas há pouco mais de um ano. Perguntava-te se já sentes saudades e se sim, de quê? Muitas, muitas. Eu acho que o que fica, pelo menos a mim, o que me dá mais saudades até é o balneário, a convivência com os meus colegas, companheiros de equipa, os episódios que muitas vezes acontecem em off, que é o chamado nos treinos e que pouca gente vê, mas que nós vivenciamos de uma maneira muito, 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 muito efusiva. E, portanto, sinto mais falta disto do que do jogo propriamente. Custa-me sempre mais, a verdade é essa, quando tenho que ir fazer um jogo ou quando tenho que assistir a um jogo no estádio, aquele cheiro da relva molhada, que eu acho que todos os futbolistas e as futbolistas sabem aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, são esses os períodos em que me custa mais esta falta de jogar e de treinar. Olha, eu vejo que tu estás muito forte no pádel, portanto, não sei se é para manter a forma ou se surgiu uma nova paixão. Não, se surgiu uma nova paixão, sem dúvida. Não é fácil conciliar porque, de facto, eu tenho e rouba-me há algum tempo porque é preciso tempo também, porque é um desporto, no fundo, e para aperfeiçoar as coisas tens que treinar como em todos os outros. Mas a verdade é que eu tenho agora uma vida diferente, tenho dois filhos e nem sempre é fácil. Tenho conseguido, lá está, porque, de facto, tenho uma pessoa ao meu lado que me permite e que me dá liberdade e abertura para, no fundo, eu fazer as coisas que mais gosto e eu acho que sou um feliz-arte por isso. Mas é uma paixão que surgiu e também me ajudou neste final de carreira. A tua última experiência foi em Israel, ao serviço do Apel Bercheba. Perguntava-te como é que foi essa experiência, esse ano e meio em que lá estiveste. Eu gosto de retirar sempre o positivo, acabou por ser uma experiência positiva para nós. Nasceu a nossa primeira filha em Israel, as coisas correram lindamente. Profissionalmente, claro que eu, nós, em família, estávamos à espera de mais. Se calhar aqui faço uma meia-culpa neste aspecto. As coisas poderiam, de facto, ter sido diferentes, mas fui feliz. Uma super taça, uma taça, as coisas, acho que também são as coisas que marcam e que ficam. Fizemos amigos para a vida, vocês, o Hélder, e, portanto, para nós, trazemos sempre o melhor de cada experiência que vivemos. Olha, lembro-me que a Matilde estava, portanto, estavas no final da gravidez, assim, já naquela reta final de poder viajar ou não. Querem partilhar como é que foi essa experiência de gravidíssima, chegar a Israel a um sítio tão diferente, sem médico na altura e de conseguires conciliar isso tudo. Como é que viveram, enquanto família, essa passagem de dois para três? Sinceramente, vivemos com bastante ansiedade. Na altura ajudou-me a falar contigo, que tinhas acabado de ter a Luísa em Israel. Nós tínhamos tudo preparado, tudo. Tínhamos a médica, o hospital, o quarto do bebé feito, a Pilar, neste caso. E, de repente, tivemos que viajar. Eu tive que ir com a autorização da médica para poder andar de avião. Ou seja, se eu chegasse a Israel e me arrependesse, já não podia voltar para trás. Mas, na altura, eu falei contigo e passaste-me logo o contacto do médico e da parteira, falaste-me das tuas experiências e foi a nossa intuição. Achámos que fazia sentido ir e fomos. E foi uma experiência incrível. E o país surpreendeu-vos? Sim. Sim, a mim sim. O que encontraram? Era aquele que estavam à espera? Eu acho que eu não conhecia muito Israel, sou sincero. Nem era um campeonato em que, de facto, eu seguia muito. Porque, infelizmente, e lá está, depois de lá estar, não é um campeonato que passa, se calhar, na nossa televisão. Vemos as equipas israelitas, Liga Europa, Liga dos Campeões, exatamente. E é o que conseguimos seguir. Agora, surpreendeu-me muito pela positiva, no sentido de que tem sítios maravilhosos, vive-se bem. Eu percebo todo este burburinho que há, agora, mais ainda, claro, no conflito, mas nós nunca sentimos sequer... Claro que apanhámos um ou outro susto, mas que acaba por ser normal para quem lá vive há muito tempo. E tu, melhor do que nós, sabes isso. Portanto, eu acho que surpreendeu-me pela positiva. O último susto que vocês apanharam, acho que até foi em conjunto. Estávamos a jantar na vossa casa e, entretanto, vimos qualquer coisa lá em cima, certo? Foi. Foi no nosso jantar à despedida, precisamente, um ou dois dias antes de virmos embora. Estamos a jantar. Na altura, estavam as chirenas a tocar em vários anos do país, mas não em Bercebo. E nós passámos a jantar para a nossa casa. E vimos um roquete a rebentar no céu. Acho que foi, assim, o último para a despedida. Tinham tido alguns antes, acho que também que eu estou a meio, num restaurante certo? Sim. Nós tivemos só duas ou três situações de alguma tensão, nada de especial. Houve uma vez que, numa dessas alturas de conflito, estávamos a almoçar com a minha mãe numa esplanada e, de repente, tocaram as chirenas de Bercebo e nós ficámos super assustados, largámos tudo, fomos a correr. Levaram-nos para um armazém que não era bem um bunker, era, assim, uma coisa esquisita. As pessoas levaram os pratos, continuaram a comer e a continuar a conversa e estavam a ter o almoço, com toda a naturalidade do mundo e nós a ter medo dos pés à cabeça. São realidades diferentes. É difícil, às vezes, explicar porque a vida lá continua e as pessoas adaptam-se de uma forma diferente. A tua história no Sporting começa aos 12 anos. Mudamos agora um bocadinho de assunto. Como é que a tua vinda para Lisboa e perguntava-te também se aquilo era choradeira todos os dias, mas passavas aquela imagem forte aos teus pais de estar tudo bem ou assumias realmente que era difícil? Olha, era choradeira todos os dias e não passava a imagem que era forte. Eu dizia... E até há um episódio que eu conto sempre, ou seja, fui eu que escolhi, porque havia outras equipas interessadas e fui eu que escolhi ir para o Sporting, mas eu acho, no fundo, sem saber muito bem para o que é que ia e nem estava sequer preparado para isso. E lembro-me, no dia em que fico na academia, e os meus pais são de Santa Maria da Feira, portanto, são 3 horas de caminho, ao final de 20, 25 minutos, estar a ligar a perguntar se eles já tinham chegado a casa. Ou seja, o meu pânico era tanto de estar ali sozinho que lhes liguei ao fim de 20 minutos. Então, já chegaram, correu bem a viagem e eles, não, acabamos de sair daí, nem a ponto de passarmos ainda. E foi, de facto, difícil. Os primeiros 2, 3, vá lá, até ali ao Natal, apanhei, de facto, um senhor, uma pessoa que já tinha muitos anos daquilo, que tinha muita experiência, o senhor Aurélio Pereira, e que, no fundo, jogou um bocadinho com isso e disse-me que, se de facto eu quisesse desistir, podia ir para a casa dos meus pais, mas que podíamos fazer um pacto, aguentava ali só até ao Natal e se chegasse ao Natal e não conseguisse que podia... E a verdade é que ele sabia que, passando aquele primeiro mês, que as coisas iam começar a ter melhor e assim foi. E depois aguentei-me, aguentei-me até aos 24 minutos. E os teus pais faziam sempre esse esforço, entre aspas, de poder acompanhar-te também ao fim de semana, imagino. Sentias que era também uma... vai, era uma obrigação deles, no fundo, mas difícil também para eles, porque são de longe. Sim, no primeiro ano, todos os fins de semana, todos, jogos fora e em casa foram todos os fins de semana durante um ano, da vida deles. E não acho que seja obrigação, porque eu agora sou pai, ou seja, eles têm a vida deles e estando longe nem sempre, nem sempre, às vezes dá para conciliar. A verdade é que eles fizeram esse esforço e eu sou-lhes muito grato, grato por isso e acho que eles sabem disso. Tu tens ali muitos anos de Sporting. Nós temos um amigo em comum, eu falei que lhe é ontem, ele contou-me sim algumas coisas caricatas da vossa amizade também, João Pereira. Ele dizia-me, nós íamos sempre juntos para a estágio, portanto era um ritual. E tinha um ritual também de parar ali na bomba, ao pé do estádio e de comer um gelado, não é? Comer um gelado e comprar um saco de goma. Sim, sempre. Ou seja, nós era... lá está, era... Nós durante essa época fazíamos uma coisa muito engraçada, dois dias antes de cada jogo tínhamos um jantar. Era eu, o João, o Tiago e o André Santos, na altura, os quatro jantávamos sempre dois dias antes, era como se fosse um estágio, um pré-estágio. E depois, no dia de estágio, íamos sempre juntos no mesmo carro, parávamos nas bombas ao pé do estádio, comíamos um gelado, levávamos um saco de gomas, mas pronto, mas tinha horário para comer as gomas, não podia ultrapassar muito o horário, porque o João é uma pessoa muito exigente. Ele disse que comias sempre as gomas antes dele, portanto não sei. Não, não, não. Ele é tão ou mais geloso do que eu, só que ele consegue-se controlar um bocadinho e eu, por o conhecer, de facto, às vezes começava primeiro. Olha, por falar em horários, sei que também havia ali uma hora para se desligar o telefone, as luzes, para se prepararem para o dia seguinte. Ele era rigoroso e tu gostavas desse rigor ou ias assim, porque tinha que ser? Não, gostou-me ao início, é verdade, porque eu não estava habituado, não estava sequer preparado, era outro nível, outra exigência. E, no fundo, sou-lhe grato por... Para mim foram ensinamentos que eu levei para mais tarde. A verdade é que o João, eu acho que posso dizer isto com toda a certeza, é um dos melhores profissionais com quem trabalhei. Uma pessoa muito exigente, que cumpre à risca aquilo que tem que ser e a nível de horários era, sem dúvida, estipulava um horário para desligar o telefone, não gostava de barulho no quarto. Às dez e meia, não é? Exatamente. E eu fui, lá está, fui atrás da onda. A verdade é que também a mim me fez bem, porque acabei por me habituar àqueles horários e ajudou-me bastante na minha performance. Ele falou-me também num episódio em que vocês fazem parte de uma equipa suplente, num treino, na altura do Jorge Jesus, e que estão a dar, palavras dele, um chocolate à equipa titular. Mas que o treinador não achou-se tanta piada, queres-me recordar esse episódio? Sim, sim. Eu acho que isto, ou seja, não acredito que vá ser o primeiro, acontece muito no futebol. Normalmente a equipa que vai jogar leva sempre uma grande esculatada da equipa que não vai jogar, dos suplentes. E isso às vezes causa algum desconforto, não tanto aos jogadores, mas ao treinador, porque fica um bocado desconfiado se será mesmo aquela equipa certa para jogar. E isso aconteceu quando estávamos, de facto, num bom momento, a equipa estava bem e ele parou o treino mais do que uma vez, a chamarmos a nós a atenção por estarmos a jogar tão bem. E eu acho que, pronto, acabamos no fundo, às vezes, um olho e nós temos esta, eu e o João temos esta química muito boa, que às vezes não precisamos de falar, bastava olhar um para o outro para sabermos o que é que estávamos a pensar. Lembro-me dele me ter dito até, inclusive, que eu faço um movimento qualquer e ele volta a pitapa para o treino e diz-me, pá, tu de facto és muito inteligente, se tivesses mais um palmo e fizesses mais uns golinhos, as coisas, se calhar, eram diferentes. Ou seja, mas eu acho que esta é a parte boa do Jorge Jesus, não pensa, tem o coração ao pé da boca e às vezes diz as verdades, não aquilo que tu queres ouvir, mas que tu precisas, que precisas de ouvir. Olha, vocês tinham miúdos com muito talento no plantel, dava algo mais e às vezes não ter mais minutos? Dá, dá sempre, dá sempre. Eu ainda acho que foi, agora depois do jogo do Sporting para a Liga dos Campeões, eu vi o Nuno Santos a falar, e isto é a mais pura das verdades, qualquer jogador que seja jogador profissional ou que calmejes de ser jogador profissional e que não diga que quer jogar sempre, está no sítio errado. Portanto, tu por muito que sejas novo, com pouca experiência, mas se tiveres qualidade e se sentires que podes sempre ajudar a equipa, vais querer jogar sempre e isso vai sempre causar azia, mas é perfeitamente normal. Olha, perguntava-te, eu li numa entrevista tu em que tu dizias que o Sporting era como, não sei se foram estas as palavras, mas semelhante, uma cadeira de sonho. Tu sentes que de alguma forma, o facto de tu teres crescido naquele ambiente, de estares habituada àquela realidade de um clube grande, te fez acomodar de certa forma e em algum momento terá sido prejudicial? Seguramente foi, 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 porque é o que estás a dizer, ou seja, eu primeiro devia ter sido mais ambicioso, porque de facto eu passei ali, eu cresci ali no fundo para o futebol e como pessoa, e quando chego à primeira equipa, de facto para mim foi concretizado um sonho, e deveria ter pensado, não, eu agora estou aqui, quero mais do que isto, vou partir daqui para mais, e relaxei ali um bocadinho, fui, durante algum tempo titular, isso também se calhar me fez relaxar, e hoje em dia no futebol quando estás relaxado, quando achas que és dono do lugar, estão sempre a aparecer jogadores novos com muita qualidade, mais ainda nestas equipas, portanto é sempre muito complicado se não trabalhares no máximo, se não tiveres focado e tiveres um bom rendimento, segurares o teu lugar. Do Sporting, segue-se o Olimpiakos, depois o Lega de Varsóvia e o Álvaro de Cheva, já falamos. Países diferentes, clubes diferentes, mas títulos em todos eles, é um orgulho para ti teres ganho sempre, por onde passaste. Sim, sim, isso é uma coisa que me deixa orgulhosa, não vou ser hipócrita, ou seja, o futebol foi, e continua a ser, porque eu de facto vivo ainda às custas do que conquistei, digo, mais financeiramente, mas o futebol para mim é isso, é os amigos que eu levo e não são muitos para a vida, e os títulos, porque isso já é impossível retirar-me, ninguém me tira, está lá o meu nome, está lá, tenho as medalhas, e isso são coisas que ficam e que te marcam para o resto da vida, esse sentimento de conquista, de venceres, porque eu acho que é para isso também que todos nós trabalhamos, quando digo todos, nós, a nossa família, porque às vezes as pessoas esquecem-se que os jogadores têm mulher, têm filhos e que sofrem até muito mais do que nós quando nós perdemos ou quando nós não conseguimos alcançar esses títulos, e para mim é um motivo de orgulho ter passado por estes clubes e ter ganho em todos eles alguma coisa. Algum dele mais especial? Não, sei lá, eu conquistei, e é público, o meu clube de coração é o Sporting, eu consegui apenas conquistar uma taça de Portugal pelo Sporting, uma supertaça sim depois, mas a supertaça não é aquele título, às vezes há treinadores que nem preferem quase não jogar, e foi de facto um título especial, primeiro também porque é o primeiro título como profissional e depois todos os campeonatos que conquistei e o último, claro, que tem sempre um sabor especial, que foi a supertaça ainda para mais conquistada em casa do Maccabi Hype, um estádio e um ambiente que todos nós conhecemos como hostil, um ambiente difícil de se jogar e a forma como foi conquistada, portanto, deixam-me sempre boas memórias. As duas, portanto, taça e supertaça em penaltis e de uma forma bastante eufórica. No Lega de Varsóvia, perguntava-te se foi aí que tu realmente sentiste que estavas a atingir o teu auge enquanto jogador, porque tu levas dois campeonatos seguidos, no primeiro ano és considerado o melhor jogador, sentes que foi aí que tu realizaste mais? Sim, foi sem dúvida, acho que posso dizer, os anos mais felizes da minha carreira e, consequentemente, da minha vida, porque depois a Matilde muda-se para Varsóvia, acabo por, ela ainda apanha à conquista do primeiro campeonato, depois conquisto o segundo já com a Matilde a viver comigo em Varsóvia, portanto, isso tem sempre um sabor. Eu acho que a felicidade só é real quando a consegues também partilhar com as pessoas de quem gostas e que gostam de ti e, portanto, eu acredito que foram os anos mais felizes da minha carreira, até porque me sentia, de facto, no meu auge como jogador, a nível de experiência, a nível físico, um campeonato muito desgastante, que te obriga sempre, não tens nenhum jogo fácil, mesmo taças, são sempre jogos muito difíceis, equipas muito físicas, o frio também não ajuda e, portanto, eu, lá está, esses anos foram sempre e ficam guardados como os melhores anos da minha carreira. Perguntava-te isso, é mais fácil jogar no calor de Israel ou no frio da Polónia? Ui, difícil, o calor de Israel também é muito complicado, não sei. Se calhar eu prefiro calor, ou seja, é verdade que custa, mas o relevado, regado, molhado, acaba por ficar bom para praticar, para jogar futebol, com o frio, por muito que tentes, é impossível. A qualidade fica pior. Fica a pedra, vira lama, quando tentas regar, custa-te muito mais respirar, custa-te falar para os teus colegas, portanto, eu acho que prefiro jogar com calor do que com frio. Olha, quando vocês estão em Varsóvia, portanto, tem ali uma mini comunidade de portugueses, sei também que vocês criaram ali uma grande e bonita amizade, isso também facilitou tanto a integração da Matilde no país e facilitou-vos ali um bocadinho a vida de ter ali um grupo de amigos porém? Sim, eu acho que, pelo menos a mim sim, ou quando chego, já tinha portugueses no grupo, aliás, era um, era o Cafu, mas de facto foi, e é uma pessoa daquelas lá está que leva para a vida, porque foi como, ele é mais novo, mas foi como um irmão mais velho, ajudou-me, a Cátia, a própria Cátia, eu quase todos os dias almoçava ou jantava em casa deles nos primeiros tempos, foram, de facto, amigos que me apoiaram e que me ajudaram numa adaptação muito mais fácil. Quando a Matilde se muda, aí já tínhamos um grupo muito maior, acredito, ela pode responder, mas acredito que para ela também tenha sido mais fácil ter pessoas que nos ajudaram. Claro, sim, bem, é muito isso porque, no fundo, foi a minha primeira experiência fora e eu fui para lá só conhecer o André e, claro, nós tínhamos mesmo ali a nossa bolinha dos amigos do futebol e que todas as semanas jantávamos e juntávamos em casa uns dos outros e, inclusivamente, passámos Páscoa juntos e, pronto, e, claro, que é sempre importante. Eu fiz amigos na Polónia, mesmo polacos, mas dá sempre um conforto diferente ter um grupo de portugueses. Claro, claro. Lembram-se, assim, de alguma história caricata, de algum episódio engraçado pela diversidade e pela diferença cultural entre a Polónia e a Portugal? A verdade é que não dava... Às quatro, por exemplo, durante quase a maior parte do ano, às quatro da tarde é de noite, portanto, as pessoas vivem muito pouco fora de casa. Não aconteceu... Lembro-me... Mas, sei lá, isso... Tu vinhas uma realidade super diferente. Sim, sim. Mas a Grécia é exatamente o contrário, não é? Sim, a Grécia é totalmente diferente, sim. A vida começa às dez da noite, restaurantes cheios, bares cheios... E de Israel, lembras-te, assim, de alguma história caricata? Sim, olha, lembro-me de uma e que foi com o Miguel. Para mim, super engraçado. Eu conto isto... Quando me perguntam sobre histórias, eu conto sempre esta história porque, de facto, é uma realidade e as pessoas acham que eu estou a brincar sempre que eu conto isto. Nós tínhamos uma meia-final da taça contra o Natânia no estádio em Tel Aviv, no estádio do Maccabi Tel Aviv. E, portanto, estávamos... Eu estava com uma dorzinha num músculo. Disse ao Miguel, porque nós viajamos no nosso carro para o jogo, então eu disse ao Miguel, olha, se quiseres podemos ir no meu carro, mas, pá, eu não quero ir a conduzir porque estou... E, então, o Miguel ia a conduzir e eu ia ao lado. Mesmo ali a chegar ao hotel, pá, apanhámos qualquer coisa na estrada. A verdade é que o pneu furou logo, fura o pneu, e o Miguel ainda se consegue desviar e ficamos na berma. Tu deves conhecer a estrada, ou seja, só que é uma berma muito, muito apertada. Passam esses caminhões também. Os caminhões e os carros que passam à direita, o condutor nem consegue sair, tem que sair pelo outro lado. Portanto, o Miguel, capitão, já há 7 ou 8 anos, pega no telefone e liga para o team manager. Liga-lhe e diz-lhe, ele atende, é via? Olha, tudo bem, estou aqui com o André, estamos em tal sítio, pá, mas precisamos que alguém nos venha buscar porque acabamos de furar um pneu. Isto, faltavam 4 horas para o jogo. E do outro lado ouve-se, furaram um pneu? Sim, mas vocês não sabem mudar o pneu? E o Miguel diz, ué, estás a brincar, nós vamos jogar daqui a 4 horas. E ele, sim, mas vocês não conseguem pôr o macaco e mudar o pneu? Mudam isso rápido? E pá, chegam atrasados ao almoço. Ou seja, como se o problema fosse nós chegarmos atrasados ao almoço com o jogo a 4 horas. Pá, final da história, ainda tivemos uns 25 minutos dentro do carro, mas com o carro abanado por todos os lados, porque todos os carros que passavam ao nosso lado, o nosso carro abanava imenso. Chegámos ao hotel passado já uma hora e meia depois da hora de almoço, não conseguimos praticamente descansar à tarde e depois fomos jogar. Mas lá está, são realidades totalmente diferentes. Isto dito em Portugal ou dito noutro, sei lá... Seria impossível acontecer aqui, não é? Exatamente, noutro país qualquer seria impossível dizeres a um jogador para tentar mudar o pneu, nem que fosse no dia anterior ao jogo. Ou seja, os clubes estão preparados para te ajudar nesse aspecto e, portanto, acho que é uma história engraçada. Mas achas também que, ou seja, há um relaxe muito maior, não é? E uma menor pressão, mas, por outro lado, acaba pelo dia-a-dia, se calhar, não sei, mas enquanto jogador não sentes isso, que às vezes as coisas também fluem melhor porque a pressão é muito menor também. Não, isso eu concordo, sim, completamente. Há muito menos pressão, ou seja, não te obrigam a estar a toda hora pressionado, focado. Consegues desfrutar também um bocadinho da vida e da família. Porque, de facto, como eu disse no início, Israel é um país lindo e que tem muitas coisas, muitas coisas para ver. E se fosse, se calhar, um país diferente não conseguiria sequer aproveitar metade. A verdade é que isso também nos ajuda a estar um bocado mais descontraídos e acredito, pelo menos para mim, acredito que isso seja benéfico para os jogadores. Em termos de balneário, onde é que tu te sentiste mais feliz? Eu não sei. Eu acho, e graças a Deus, eu acho que nunca apanhei um mau balneário. Claro que apanhei balneários em que me sentia mais confortável porque tinha mais pessoas com quem falar. No Légate éramos muito portugueses. Mesmo no Berchevo, o Miguel, o Hélder, mesmo o próprio Mariano. Ou seja, são pessoas associáveis e que acabas por criar um bom ambiente. No Olimpiakos também fiz bons amigos e tinha portugueses e brasileiros. Portanto, seja treinadores, seja balneários, sempre apanhei bons treinadores e bons balneários. Portanto, não há nenhum que eu consiga eleger porque tive sempre a sorte de trabalhar com bons grupos. O que é que de melhor futebol te deu? Olha, deu-me... Deu-me primeiro... Ou seja, não posso ser hipócrita. Deu-me estabilidade financeira. Isso é a primeira. É disso que tens mais saudades agora. Ou seja, desse salário no final do mês. Sim, claro que eu não... Claro que faria toda a diferença agora. Agora, a verdade é que eu tenho e sou uma pessoa muito feliz com o que tenho. Vive bem com o que tenho. O futebol, graças a Deus, deu-me para já suficiente para sermos felizes e para conseguirmos ter uma vida estável. E se calhar esse é outro dos motivos por eu não ter sofrido tanto com o deixar de jogar. Porque estamos estáveis financeiramente. Emocionalmente estou muito bem. Tenho uma família linda e a crescer. E, portanto, isso foi bom. Amigos. E acho que isso também é o que fica. Saberes que tens pessoas com quem podes contar para o resto da vida. E não é fácil. E tu sabes, num balneário, fazer amigos. Porque cada um olha para o seu umbigo e corre pelos seus objetivos. E que acaba por ser perfeitamente normal. Apesar do futebol ser um desporto coletivo, cada vez mais os jogadores olham para eles primeiro antes de olharem para o grupo. E, portanto, essas duas coisas. A estabilidade financeira que me deu e as amizades que tenho. Ao olhar para trás e ao saberes o que sabes hoje, terias feito alguma coisa diferente na tua carreira? Talvez, lá está, como eu disse, ser mais ambicioso. Mas isso, nem sei se ao ser mais ambicioso ia mudar alguma coisa ou não. Portanto, é estar a supor uma coisa e a pensar uma coisa em que eu já não posso mudar. E eu não gosto muito de viver no passado nem do passado. Gosto de viver o presente. E a verdade é que orgulhoso por todos os clubes por onde passei. Orgulhoso por aquilo que conquistei. E orgulhoso, no fundo, por aquilo que tenho e que o futebol me deu. Olha, tu trabalhaste com muitos, muitos treinadores de renome. Duas perguntas. Qual é que foi o treinador com quem aprendeste mais e qual era mais próximo dos jogadores? Ui, o que aprendi mais e não... E atenção, foi talvez com quem eu joguei menos. Mas Jorge Jesus, sem dúvida. Foi o treinador com quem eu aprendi mais a nível técnico, tático. Tudo o que é pormenor de jogo. E que eu agora sei ver um jogo de maneira diferente, muito devido a Jorge Jesus. Mais próximo, tive muitos treinadores que eram muito próximos. Paulo Bento, muito próximo. Marco Silva, Leonardo Jardim. Mesmo o próprio Jorge Jesus tem uma maneira diferente, a verdade é essa, de comunicar e de tratar as pessoas. mas é um homem, de facto, com um grande coração e quando tu precisas, ele está lá para ti. E, portanto, o professor João de Ferreira também me ajudou bastante e numa época muito difícil para nós no suporting. E, portanto, estes treinadores, mesmo os treinadores estrangeiros que tive, os treinadores polacos que tive, e foi, no fundo, aqueles que me fizeram também sentir melhor como jogador, me ajudaram bastante. E, portanto, como eu disse, e como já te disse, tive mesmo a felicidade de trabalhar com grandes treinadores. Agora, amei a brincar. Tu sempre gostaste muito de jogar Playstation. Nem dá tempo com dois filhos pequeninos. Não, olha... Ainda consegues arranjar tempo? Não, está ali arrumada e... A ganhar pó. Muito, 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 muito difícil. Eu tenho que pedir aqui desculpa a alguns dos meus amigos, porque já eram pais e eu criticava. Não, tu tens tempo... Sim, sim, eu lembro-me. Exatamente. Tu não... Claro que consegues. Tu não queres é jogar ou mesmo a brincar. A tua mulher não te deixa. E agora, a verdade é que é completamente impossível eu ligar a Playstation... Porque até posso ter tempo, mas quando tenho, prefiro fazer outras coisas. Do que... Também já tenho 34 anos, já não sou nenhum miúdo. Sim. Mas... E prefiro fazer outras coisas, mas é muito difícil ver um bocado televisão. Quer dizer, tu melhor do que eu sabes, mas acredito que para ti seja mais difícil jogar Playstation. Mesmo às vezes tentar, e isto eu sei que pode parecer, mas é verdade, eu às vezes levanto-me de manhã e quero dizer alguma coisa à Matilde e corro o dia todo e eu acabo por não lhe dizer nada e só passar dois dias é que me lembro que é que eu é por não lhe dizer, portanto, com dois... E não é por ser dois filhos, eu acho que é pelas idades serem muito, são dois bebés no fundo, tem sido a parte mais exigente e mais desafiante. Eu vejo que tu tens ali uma coleção de camisolas. Tens assim alguma mais especial? Tua ou de algum colega teu? Tenho as minhas... Ou seja, tenho e futuramente gostava de ele moldurar, tenho as minhas camisolas com que me estriei em todos os clubes por onde joguei. A camisola com que me estriei na seleção nacional. Talvez essa seja uma das mais marcantes para mim, porque estriei-me pela seleção nacional do meu país e eu acho que é, no fundo, também o sonho de qualquer jogador profissional. Tenho ali jogadores bastante conhecidos e que, de facto, me trazem boas memórias, mas ainda faltam ali algumas. Foi contra quem, no jogo da seleção? Eu estriei-me contra a Croácia, na Suíça. Tiveste alguma praxe? Tive. Fui se não tive. Queres contar? Sim, posso contar, porque acabei por não conseguir dormir cesta antes do jogo. Você és preparado ou não? Mais ou menos, ou seja, porque nós já estávamos em estágio há algum tempo, porque fizemos estágio, se não estou em erro, durante uns dias antes aqui em Portugal, depois viajámos para a Suíça e eu pensei, se calhar esqueceram, se calhar passou, está tudo bem, o jogo é hoje. Ah, não foi logo, logo, então? Não, não, o jogo é hoje, portanto, não acredito que em dia de jogo estava completamente enganado, portanto, lembro-me do Beto, do Pimparello, que era o mais efusivo, portanto, reviraram-me o quarto todo, camas cheias de água, espumas de barbear, tudo e mais alguma coisa. Acabei por não conseguir dormir cesta antes do jogo, também era jovem, não me fez muita falta, mas eu acho que acaba por ser também episódios bonitos e que te marcam, porque percebes que as pessoas têm um carinho especial por ti. Terminamos sempre da mesma forma, se tivesses oportunidade de voltar a jogar um jogo, qual é que escolhias? Meia final da Liga Europa, Atlético de Líbal Sporting, sem dúvida nenhuma. Primeiro foi um jogo que me ficou atravessado, porque eu acho que fomos muito melhores, não sei sequer se, e a verdade é que íamos defrontar um Atlético de Madrid na final, se passássemos muito forte, poderoso, com na altura Radamel Falcão ao mais alto nível, mas acho que foi um jogo, e acho que todas as pessoas que jogaram esse jogo, sabem que nos ficou atravessado, fomos melhores, ali há alguns lances estranhos por parte do árbitro, que pelo menos há um golo deles, que para mim com o VAR ia ser invalidado, e portanto ficou atravessado, porque eu acho que poderíamos ter, poderia eu também ter essa hipótese, jogar uma final europeia. André, Matilde, muito obrigada. Esta é a terceira bola fora, não sei se te recordas. É verdade, à tric. Exatamente, é uma tric. Muito obrigada mesmo. Obrigado, obrigada a nós. Desejo-vos a melhor das sortes, gosto muito de vocês. Obrigado. Muito obrigada por tudo. Obrigado também, obrigado. Obrigado, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma